O que é a Biblioteca de Fotografia do MS Paulista? Aqui na Biblioteca de Fotografia do MS Paulista, a gente tem um espaço para pequenas exposições do acervo, em que a gente destaca autores ou então temas dentro desse acervo de livros que a gente tem aqui. A ideia é trazer para esse acervo de livros esse olhar mais curatorial, iluminar trechos dele e poder destacar para as pessoas que frequentam. A Maureen Bisillat é uma fotógrafa inglesa, que está com 87 anos agora, naturalizada brasileira. É uma das grandes fotógrafas vivas que estão em atuação ainda no Brasil. O acervo dela, fotográfico, também está no MS, desde 2003. E ela tem esse olhar estrangeiro no melhor dos sentidos, que é aquele que respeita muito o objeto fotografado, que procura entender ele da melhor forma possível. E além de grande fotógrafa, ela é uma grande leitora também, uma leitora muito curiosa, perspicaz, leitora de literatura mesmo, e uma coisa que acompanha ela, uma trajetória toda dela. Um pouco depois que ela chegou no Brasil, ela ganhou de presente de um amigo o romance O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ela ficou completamente encantada pelo romance, pela linguagem do Rosa, e decidiu que queria fotografar aquele universo que ele retrata ali, que tanto encantava ele também. Ela procurou o autor e desse contato nasceu uma amizade muito bonita, uma cumplicidade muito interessante, que ela ia até o sertão, fotografava, voltava com ele com algumas cópias das fotos para mostrar. Dessa publicação nasceu isso que a gente está expondo aqui, na verdade, que é a exposição sobre os livros nos quais a Maureen está dialogando com obras da literatura nacional. Então, esse aqui é o livro A Visita, que é um livro que tem uma história incrível. O José Mindlin, bibliófilo, colecionador, encomenda para o próprio Drummond, pergunta se ele tem algum poema inédito que ele poderia publicar numa edição especial. E acaba entregando para o Mindlin, que é um poema sobre uma visita que o Mário de Andrade, que era amigo dele, fez ao Alfonso de Guimarães, que era um poeta da geração anterior, simbolista, na casa dele em Minas, quando o Alfonso já estava idoso. E é um relato muito bonito, um poema narrativo, que o Drummond constrói com trechos, inclusive da poesia do Alfonso e do Mário. E aí o Mindlin, então, convida a Marine para, com as suas fotografias, ilustrar esse livro. Eles viajam juntos, ele, o Mindlin, a Guita, a Marine, para Minas, para a região ali de Ouro Preto. Bom, ela traz consigo algumas pedras lá de Ouro Preto. E ela descobre, o Mindlin diz para ela que a empresa dele, a Metal Leve, tinha recebido uma câmera de macrofotografia. E ela resolve, com essa câmera, fotografar detalhes mínimos dessas pedras. Bonito, porque a própria Marine fala que o Drummond, ele é um... ele parece escocês, ela fala, porque ele, na poesia dele, tem essa coisa aparentemente fria, mas que, ao mesmo tempo, é carregada de paixão. E acho que essas fotografias falam um pouco disso, como uma coisa exatamente fria, como uma pedra tem tanto dentro, que se revela depois, como essa exuberância. Aqui, no caso, ela revisita fotos que ela tinha feito no Nordeste alguns anos antes e compõe essa narrativa. Ela conta que metade do livro foi feito numa noite em que ela pegou cópias e... e folhas de contato, em preto e branco, dessas fotografias, que ela começou a revisitar, e refotografava elas com uma lente macro, às vezes iluminando com uma luz de tungstênio ou algo semelhante. E depois, o restante do livro continua com ampliações normais de fotografia. É um trabalho que ela consegue muito bem aliar o social, o estético, fugindo do panfletário, fugindo do piegas e mostrando a realidade do sertão, sempre com foco muito grande, como em todos os trabalhos dela, em retratos de pessoas. Alguns anos depois dos sertões, a Maureen propõe para o editor da Nova Fronteira, o Pedro Paulo Senna Madureira, a publicação de um livro do João Cabral de Melo Neto com as fotografias dela. A ex-poema do João Cabral ela alia umas fotografias que ela tinha feito quase 15 anos antes para a revista Realidade, em uma cidade chamada Livramento, na Paraíba, que é uma série que ficou conhecida como As Caranguejeiras. Ela, junto com o repórter da realidade, foram fotografar a realidade da pesca ao caranguejo naquela região. E a Maureen focou nas mulheres que andavam por esse rio totalmente em lamaçado, como o Cão Sem Plumas, do João Cabral, caçando caranguejos. Então, Chorinho Doce é um livro já dos anos 90, publicado em 95. É um livro que ela faz junto com a poeta mineira Adélia Prado, cuja poesia ela admirava bastante, diferente dos outros livros. É a própria poeta que seleciona os poemas que vão compor o livro, e a Maureen, então, escolhe, de novo, no acervo dela, fotos para ilustrar esse livro. Todas essas fotos ela tinha feito no Vale do Jequitinhonha, em viagens que ela fazia com o marido dela, o Jacques Bisillat, em que eles coletavam artesanato popular. Bahia Amada Amado é o último livro que a gente está expondo aqui, e é o livro no qual ela dialoga com a obra do Jorge Amado, escritor baiano, e é talvez o livro em que ela busca retratar mais o universo inteiro de um autor, e não apenas uma obra. Aqui tem trechos que ela seleciona de vários livros do Jorge, e ali há fotos que ela tinha feito na Bahia justamente na década de 70, quando ela fotografava para a Superintendência de Turismo do Estado, e outros motivos que ela estava por lá. A Maureen, além de ser uma grande leitora, ela é uma apaixonada pelo livro, pela materialidade do livro. Ela dá muita importância ao processo de fazer o livro, tanto na hora de escrever os textos dela, eventualmente, ela tem uma relação próxima com uma revisora há muitos anos, tanto no momento de imprimir o livro na gráfica, ela valoriza muito os profissionais que imprimem o livro, e sobretudo no momento de editar, de pensar a sequência de imagens, de pensar, no caso desses livros que a gente está expondo aqui, o casamento dessas fotos com o texto, que é uma das coisas mais interessantes. Como nesses livros o texto ganha uma vida diferente por causa da imagem, e a imagem também é lida de jeito diferente com o texto ao lado, se ela não tivesse com o texto ali. Tem esse clichê que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, e a Maureen parece discordar disso. Ela diz que as fotografias dela só se completam com o texto.